Os candidatos a prefeito de Terezinha, em seu último dia de campanha, apostaram no corpo a corpo e se dizem confiantes para a disputa. Tarde movimentada no comitê do candidato doutor Pessoa do PSD. Para o candidato, a campanha teve bastante apoio popular, encerrada com muito esforço e trabalho. Eu nem sei se mereço tanta coisa boa que Deus está me dando e meu grupo também. É pequeno, mas é um grupo ativo, é um grupo determinado e, consequentemente, nós estamos chegando. Uma multidão acompanhou o candidato à reeleição Firmino Filho, do PSDB, durante carreata na Avenida Poti, na Santa Maria da Codipe. Firmino avaliou sua campanha e falou de desafios, caso seja reeleito. Uma avaliação positiva, nós percorremos a cidade de Terezinha, prestando conta do que fizemos. Levamos a nossa mensagem, é importante que toda a nossa militância esteja lutando, esteja levando essa mensagem até a reta final, para que a gente possa ter um resultado positivo, um resultado de Terezinha. Também realizou carreata, no final da tarde, o candidato Amadeu Campos, do PTB. Ele percorreu ruas e avenidas da Vila Irmã Dulce. Amadeu também fez uma avaliação sobre sua campanha. Estou muito feliz, animado com o resultado dessa caminhada. Sete meses em contato com a melhor gente do mundo, que é o povo teresivense. E com muita alegria, para que a gente possa fazer a mudança, domingo dia 2.